Salve, salve galera, sou Caio Parra, sou todo de paraquedismo aqui da Queda Livre. Hoje a gente está aqui em Boituba, Centro Nacional de Paraquedismo, Brasil, Planeta Terra e a minha próxima vítima está aqui. E aí, tudo bem? Beleza aí? Vamos voltar aqui, deixa eu ver uma coisa. Está amarradona aí já, está pronta para se jogar? Não! Quem que veio com você para essa aventura aí, me apresenta. E aí Bruno, beleza? Primeiro salto seu também? Primeiro salto. Isso aí galera, é o seguinte, já sabe mais ou menos o que você vai fazer ou não? Vou te contar. A gente vai para 12 mil pés de altura, 200 km por hora, 40. E aí 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 Olha só quem voltou para o Planeta Terra, que sobreviveu. Me conta uma coisa, curtiu? Demais, vou voltar. Se você pudesse resumir cada livro, em uma palavra, como seria? Muito louco! Demais! Da hora! Realizar seu sonho? Realizei. Taca aqui, bem-vinda. Galera, quer saber como é que é? Vem para cá experimentar, que é da livre. Não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima, lá na hora que tá soltando, é maravilhoso e eu pularia de novo, cara lá. Eu não sei como é que eu fui se parar aqui, não. Quando me falaram, eu fiquei com pé atrás, me sentindo com foto e é muito, muita adrenalina pra mim. Eu não sei como é que eu fui se parar aqui, mas eu fui se parar aqui, mas eu fui se parar aqui, mas eu fui se parar aqui.